Olá, amores! Estou aqui na Feirinha da Concórdia, vim mostrar o precinho bacana pra vocês aqui. Chegou o inverno, chegou com tudo, então vamos mostrar meias, toquinhas, luvas, muitas opções aqui pra vocês. Estou nessa lojinha aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Vamos esperar o celular dar uma focada. Ó, aqui na Feirinha da Concórdia, tá? Olha, tem um WhatsApp aqui pra você entrar em contato, seguir lá no Instagram deles. Então, vamos lá? Vamos ver os precinhos bacanas aqui da loja. Aqui tem luvinhas de criança, ó, por 5 reais, tem diversas cores. Temos meias aqui, ó, essas meinhas aqui. São 10 meias, ou são 4 meias por 10 reais, né? Isso. 4 meias. 12 pares, 20 reais. 12 pares, sai 20 reais. E 10 reais você leva 4 meiazinhas, ó. São só infantil ou tem adulto? Tem adulto, mas tá incluído nesse valor. Também, é. Olha, tá bem bacana. Tanto adulto como infantil tá incluído nesse valorzinho aqui, tá, gente? Olha, tem mais luvas aqui, infantis. Ó, vou mostrar aqui. Mais opções. A gente também tem aqui umas meiazinhas mais compridas. Essas aqui tá 10 reais. Essas meias de 10 tá no mesmo valor que aquela outra, ou não? Mesmo 3. Mesmo 3. A meia tem do 2, do tamanho 2 até o tamanho 14. Do tamanho 2 até o tamanho 14. 10 reais. Olha que legal as meias nela. Tem branca, preta, frio. Tem branca, preta, tem várias opções aqui. Aqui é o quê, amor? Meia calça, fio 80. Meia calça, gente, fio 80. Com pé e sem pé, 10 reais. 10 reais com... não entendi. Com pé e sem pé. Com pé e sem pé. Com pé e sem pé, a meiazinha aqui tá por 10 reais, gente. Só tem essa cor preta, no caso? Preto e marrom. Preto e marrom, amores. Aqui também tem mais opções, ó. Toquinha. Toquinha tá quanto, amor? Tá 15 reais. 15 reais. Ai, que linda! É uma latinha. Dá pra usar ela dos dois lados? Dos dois lados. Nossa, que legal. Ela é preta, primeira caramela. Diversas opções, ó. Diversas opções. Quanto é isso? E essa tem vermelhinha, outra correntinha. Essa tá quanto? Essa tá 20 reais. 20 reais, gente. Não, essa é 15 reais. 15. Eu curto também, por um lado. Olha, muito quentinha. Essa aqui vai pra Campos de Jordão, Gramado, vai pra um lugar bem frio, até em São Paulo, né? Essa aqui, ó, masculina, ela é unicense. Masculina. Essa aqui é masculina? Isso. Ela é dupla face também. Dupla face, gente. Ela se pode usar desse lado. Aham. Quanto? Isso. Qual o valor, amor? 15 reais. 15 reais, gente. Isso é preço na parede. Já tá cada. Já tem outro preço. Já tem. 12 reais. 12 reais, meu Deus, gente. Corre pra comprar. 3 peças eu já faço preço de atacado. 3 peças eu já saio no atacado. Eu sou um favorzinho legal pra vocês, ó. Olha, gente, cachecós por 10 reais. 10 reais. Tem várias cores. Aham. Olha. Mais lindo que o outro. E o precinho? 10 reais. É aquele precinho bacana, gente. No atacado, 9 reais. Que, mulher? 9 reais? 9 reais. Gente, no atacado, 9 reais. Você faz envio, amor? Faço. Também. Qual o mínimo pra envio? O mínimo de peças. 12 peças. 12 peças pra envio. Ônibus de excursão? Ônibus de excursão. Correio. Ônibus de excursão e correio. Mínimo... 12 peças. 12 peças, gente. E o precinho dela é muito, muito bacana. Aí tem um boinazinho assim, ó, infantil. Olha isso aqui, que linda. 5 reais. 5 reais essa boina. Muito barato os precinhos aqui da loja. Eu tinha que vir aqui mostrar pra vocês. Baby doll. Baby doll com 15, ó. E extra G, G e extra G. Olha que lindo. Fabiola. No atacado, ele é o mesmo valor? No atacado, 14 reais. 14 reais, gente. Olha. Que lindo. Olha que maravilha. Muito bonitinho. Estica bastante, né? O tamanho GG. Tem até o extra G. Olha. Olha, tem outras opções aqui. Olha que lindo. Mais lindo que outro. Olha que bacana, gente. Muito lindo. Muito lindinho. Aqui tem no manequim pra você ver como é que fica mais ou menos. Olha, esse bebê doll. Que lindo. Gente, eu adorei conhecer essa lojinha. Espero que vocês tenham gostado também. Ó, você vende maiô e biquíni, né? Maiô e biquíni, canga, saída de praia. Canga, gente. Saída de praia. Biquíni tá mais baratinho, amor. Mais barato. Tem 20 reais. 20 reais. E o maiô? Maiô, 30 reais. Maiô, 30 reais. A gente leva pra vocês... Tem até o tamanho 52. Até o tamanho 52. Muito bacana. Plus size aqui também na loja. É uma lojinha que tem de tudo e com um precinho bem bacana. Eu vou mostrar o cartãozinho e no final do vídeo eu coloco lá a descrição pra vocês. E esse foi o nosso giro aqui na Feirinha da Concórdia. E na Feirinha da Concórdia... E aí E aí Tchau.